Olha, atenção, hein? Prefeitura de Ilhéus realiza mudanças no trânsito da cidade. Um dos pontos que foram modificados é o pontal, o que não agradou muito os motoristas. Veja na tela aí. A principal mudança foi a criação de uma faixa exclusiva para ônibus, táxis e vans escolares na Avenida Lomanto Júnior, sentido centro da cidade. Os taxistas aprovaram a iniciativa, porque agora conseguem chegar mais rápido à região central de Ilhéus. O melhor porque o trânsito para o táxi daqui já estava há mais de meia hora para chegar no centro. Agora essa via ficou melhor para a van, o ônibus e os táxis. Isso foi muito bom para a gente, para o táxi, para o ônibus, para a van escolar. É onde você chega hoje bem mais rápido no centro da cidade. O passageiro do táxi, ele hoje paga por uma corrida justa, porque ele hoje não cai mais no engarrafamento. Ele hoje não fica mais no congestionamento com o taxímetro batendo sem parar. A faixa exclusiva começa no ponto de ônibus em frente à rua Coronel Pessoa e segue até as proximidades da ponte. A maioria dos motoristas de carros particulares não ficou satisfeita, porque agora ele só tem uma faixa para trafegar no sentido centro. Atrapalha por motivo do trânsito estar congestionado de um lado, por uma faixa estar livre de um lado. E às vezes aqui o trânsito fica de lá de baixo, pega da ponte, até cair embaixo. Você acha que congestionou mais ainda então? Não, mais ainda. Aí vem a pergunta, essa prioridade é em relação para priorizar a população que pega ônibus ou foi para priorizar as empresas de ônibus? Essa é a pergunta que não quer calar. Você como motorista de carro particular então, para você não foi bom? Não foi bom, estamos prejudicados. Acho ótimo, né? Que é para poder ter um fluxo melhor, para poder não atrapalhar o trânsito fica melhor, bem melhor. Piorou muito, dificultou demais. Aqui o trânsito já está ruim, entendeu? Melhorou em parte, entendeu? Mas em compensação ficou muito ruim. Para quem tem carro particular, você acha que não foi bom? Não, foi não. Sinceramente foi ótimo. Por enquanto, os motoristas que desrespeitam a faixa exclusiva não estão sendo multados. As multas vão começar a ser aplicadas a partir do dia 18 de março. Até lá, o trabalho feito pelos agentes de trânsito é meramente educativo. Outra mudança foi o acesso ao bairro da Sapetinga e ao aeroporto. Agora, ele só é permitido pela rua Coronel Pessoa, para quem vem no sentido Pontal Centro.